Aluga o meu Insta para testar seu boy No Instagram você pega o seu celular, sai curtindo as fotos do menino, tudo Todas as fotos, se ele fazer a mesma coisa com você, eu vou lá e chamo ele pra conversar Já pensou se a moda pega? A gente tá ferrado Das mulher pagar modelo pra testar o namorado 15 reais para conversar de pouco 30 conto pra dar em cima pra ver se cai a pessoa Uma moça no Instagram, linda linda assustou nóis Aluga o meu Insta para testar seu boy Pra ver se o homem é fiel e se ele não vai te trair Mulherada se interessou pra ver se os boys vão cair Já pensou, tô sossegado, chega a notificação Dando em cima de você, parceiro, esse mulherão Pra ver se tu é fiel e se não vai cair na dela Te chamando pra sair pra poder ficar com ela E tudo combinado, isso com a sua namorada Que paga pra modelo pra saber se não é chifrado O negócio fez sucesso, a mulherada lhe escreveu Você testa os namorados? Quero testar o meu Quanto você cobra pra testar o boy? Mensagens e mais mensagens, muitas mulheres mandou Me implorando pra modelo Testa meu namorado, por favor Uma brincadeira, a modelo explica Se levasse só adiante os homens tudo cairia E a forma que ela age dando em cima de propósito Se ele fizer a mesma coisa de curtir ou comentar Eu vou lá e chamo ele pra começar Uma amiga dela contratou, mas desistiu de última hora E eu vou deixar pra lá, vai que esse safado gosta Eu não vou pagar pra ver, pra me desiludir Desistiu, ela achou que ele ia cair Então fica esperto amigo, se uma gata aparecer E de repente, assim do nada, der em cima de você Pode ser combinado, a moça até ser contratada Pra ver se tu é fiel mesmo com a sua namorada Marca aí seu namorado, pra ele ficar esperto Pra lá no Instagram não ficar de lero lé E nada de xaveco, nada de conversinha Mensagem de gostosona lá pode ser Pode ser pegadinha, né? Você já pensou em contratar uma mulher pra testar a fidelidade do seu amado? Mensagens e mais mensagens muitas mulheres mandou Me implorando pra modelo Testa meu namorado, por favor Uma brincadeira, a modelo explica Se levasse só adiante os homens tudo cairia E a forma que ela age dando em cima de propósito Se ele fizer a mesma coisa de curtir ou comentar Eu vou lá e chamo ele pra conversar Uma amiga dela contratou, mas desistiu de última hora E eu vou deixar pra lá, vai que esse safado gosta Eu não vou pagar pra ver, pra me desiludir Desistiu, ela achou que ele ia cair Então fica esperto amigo, se uma gata aparecer E de repente, assim do nada, der em cima de você Pode ser combinado, a moça até ser contratada Pra ver se tu é fiel mesmo com a sua namora Eu vou lá e chamo ele pra conversar 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 A CIDADE NO BRASIL